A gente está hoje aqui no Museu da Imagem do Som. A gente inaugura a temporada de projetos 2016 do Passo das Artes aqui no MIS. E eu diria que é um dos projetos mais importantes da instituição. Ela fomenta, difunde, dá espaço para jovens artistas e curadores. Nós vamos acolher aqui no MIS essa programação. São artistas novos, artistas muito criativos, ousados, instigantes. E que faz parte da nossa linha de programação do próprio MIS receber esse tipo de exposição. Quem inaugura esse projeto aqui é a Rafaela, que é uma artista que trabalha nessa interface vídeo-cinema, história da arte. Na verdade, o projeto que eu enviei para o Passo das Artes era a reunião e exposição de quatro vídeos atravessados por várias referências que eu já tinha com História da Arte, com o cinema do Korozawa. Eu entendo o vídeo como um recorte do olhar. Então, um recorte e um deslocamento desse meu olhar através da câmera. São vídeos que não tentam esconder os processos de produção deles, mas explicitam a presença do artista manipulando objetos. Com a mudança do Passo das Artes para o MIS, a gente sentou junto para repensar a expografia do projeto. Ele precisava ser refeito, reorganizado a partir das condições que o MIS oferecia. Então, essa primeira sala, logo na entrada, à direita, o público do MIS é muito diferente do público que costumava ir no Passo. A quantidade das pessoas que vêm no MIS é muito diferente. Então, a gente pensou que seria interessante manter essa área mais aberta, que os sons pudessem contaminar mais o espaço da projeção e que esse espaço mesmo também tivesse uma circulação. Eu fiquei muito feliz com a seleção para a temporada de projetos do Passo 2016. Eu acho um edital super importante, principalmente porque ele tem uma verba para a produção, um FII para o artista. É um reconhecimento da produção do artista. Então, eu espero que essa estadia aqui no MIS seja uma estadia bastante proveitosa para que o Passo das Artes possa trazer para o MIS essa iniciativa da instituição, que é uma iniciativa bastante importante para contribuir para a diversidade da cultura brasileira.